A CIDADE NO BRASIL Tudo chega? Está aqui, está bom? Está aqui! Aprendes o tempo de início? É, pois não podes sobrar um cabo, sobras um cabo Nunca sobra um cabo Mas acontece que eu estou a dizer o adeus Estás a filmar? Estás a filmar! Estás a filmar! Estás a filmar! Estás a filmar! A minha onda tem uma coisa boa! Ela suja lá de baixo! Tu ainda vais ter um film triste! Mas como é que morrem os guerrilos? Que era estes? É que os cornes enviados, velho!